Presta atenção! Oi Tati, tudo bem? Eu sou a Lea Oliveira, personal trainer, e estou aqui para mostrar para vocês exercícios para fortalecer as articulações. Começando com a articulação do joelho, vamos na isometria do cavalo, joelhos alinhados, ombros para trás, abdômen sempre contraído, não deixe fechar os joelhos, deixe sempre eles alinhados, num ângulo de 90 graus, contrai o abdômen, abre o peito e mantenha, quanto tempo você conseguir. Outra estratégia legal é você encostar na parede ou até mesmo em alguma árvore e manter novamente na isometria. Deitada de barriga para cima, você pode estender a perna, subir e descê-la até a linha do outro joelho, bem devagar, lentamente, tentando fortalecer a articulação do seu joelho. Próximo exercício é para fortalecer a articulação dos punhos. Você vai flexionar e estender os punhos com a palma da mão virada para cima. Outra variação é com a palma da mão virada para baixo e os dedos sempre fechados. Articulação dos ombros, elevação lateral, você vai elevar os seus braços até a linha dos seus ombros e descer lentamente. Esse exercício vai fortalecer a lateral dos seus ombros. Elevação frontal, exercício para articulação do ombro com ênfase mais na parte anterior do músculo. Você deverá elevar os braços até a linha dos ombros e descer lentamente. Articulação dos tornozelos, você deverá subir em ponta do pé e descer lentamente, tentando não deixar apoiar o calcanhar no chão. Articulação do quadril, abdução de pernas. Mantenha o joelho estendido e você vai afastar e aproximar a perna. Tente deixar o tronco bem reto. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Muito legal as dicas, muito obrigada, viu Alessandra? Obrigada.